Fala galera, beleza? Neox na área e seja bem vindo galera, hoje é uma gameplay um pouco diferente Esse vídeo galera foi um vídeo bem estranho pra falar a verdade, como vocês vão ver ao longo da gameplay Era pra ser uma torre, eu junto com o João Caetano normalmente, só que ao longo da gameplay aconteceram alguns problemas Que impediram que isso acontecesse, tipo pra ser uma torre normal Vocês vão ver aí como eu e o João somos acéfalos E além disso meu teclado começou a bugar no meio da partida e mano Você não tá entendendo o que aconteceu nessa partida, foi muito louco Então apreciei esse tipo de vídeo aí um pouco diferente E se gostarem deixa seu like aí pra apoiar né, porque o vídeo ainda tá épico da mesma forma Com jogadas bem daoras Bora tentar bater nesse vídeo aqui galera, a meta dos 4 mil likes, toma gameplay bem da hora mesmo Vamos lá, hashtag NGT na veia galera, vamos que vamos apoiar o canal, rumo aos 100k Por favor não desista da divulgação que tá dando muito certo Então vamos pro vídeo galera, já deixa o like aí pra apoiar a NGT na veia mesmo E vamos pra gameplay Good bye motherfuckers Caralho imagina, eu quero muito bem com ela, vem pro spawn viu que eu quero quebrar o pé da torre Beleza, eu tô pegando Eu quero quebrar o pé, eu quero quebrar o pé Não vou pegar muito não, a gente não consegue gambar Mas eu quero quebrar por favor Chegando, qual o Nick? O Nick, asterisco Eu não consigo apertar 3 véi Aê, 020, 020 Eu tenho que arrumar o teclado Você tá quebrando o teu teclado, dá pra ver corde véi Que 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 é? Asterisco Cadê você, cadê você, cadê você? Atrás, behind you Oi Oi, sobe até o rei amigo Opa, dei uma terra só, ali eu vi logo Eu sou o hashtag Só subir, vai, sorbe Vem cá Vem cá, olha a skin daquele cara Mó down mano, muito derrame véi Ai meu deus véi Ai meu deus do céu Essa foi boa Essa foi boa Vem cá comigo, vem cá me dá bucha Vem cá me dá bucha O cara tá subindo aqui Eu sei, relaxa, vem cá me dá bucha Me dá bucha pra matar o soco Vai da bucha aqui no final Vai, 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 vai Vai der bucha Vem cá me dá bucha Puxa, 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 puxa Puxa a bucha Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Eu tenho balde pra você Só não tem água Calma, relaxa Pega aqui, João Caso você, sei lá Mite, tira a água da bucha Não sei não se você vai tirar a água Fazer a minha LG sim Olha que down Não é só skin que tem down véi Cara, também Ai, tadinho Deixa eu matar Se alguém pular eu falo Ai, tadinho, cara Eu não quero muito derrame, véi É, eu vou ser puxado só pra poder botar água pra você aí Puxi Só puxar, só puxar, Céfalo Dá água aí Ele tá achando muito bom na MLG Tá, ele tá achando que é o próximo É, vai lá, vai lá, próximo Ué, véi, cadê a MLG? Cadê, cadê, cadê? Tô puxando aí Eu fiz, eu fiz, eu fiz a MLG só pra contestar que eu sou o melhor Tá, agora vamos lá Ah, tem outro balde, sei lá, se você quiser fazer duas vezes a MLG seguindo aí Caraca, aí não, mano Vou fazer duas vezes a MLG, tá aí, seu bard Tá, agora vem cá comigo que eu vou matar os dois da Ravina que eu não aguento mais aqueles caras Então vai abaixo da água, tem abaixo da lá, da, da coisa Eu vou, vou puxar eles, posso puxar um deles? Não, 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 calma, deixa eu matar Tá vindo uma torre pra cá, calma aí Ah, ele tem, puxei, tô nem aí Não, então corre, corre Ele tá lá embaixo Ele tá atrás de você, é, amigo, eu caí Morreu, bom, nossa, me matou mesmo Tem um cara em cima de você, João, puxa, 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 puxa Boa, agora corre, João, corre, João, corre, João Corre pra lá, João Corre, eu quero em cima de você, corre Ai, derrupei, derrupei, derrupei Nossa Oi, cara, tudo bem? Tem mais dovos aqui embaixo D.V. vai pro pé, 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 pé P. por favor, puxa P. toucha Poxa, puxa, puxa Boa, 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 boa. Tu quer um modo de lava pra fazer emergir? Que o quê? Um modo de lava pra fazer emergir. Cadê, 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 cadê? Ali, vai, coloca a terra. É que o teclado tá parando de funcionar, mano. Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aqui, Nelks! Dois embaixo! Dois embaixo! Ah! Eu fui! Ah! Ah, mano. Puxa, 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 puxa. De novo. De novo. Ok. Tudo padrão. Ok. Como que você não... Stompei de novo. Ah, bum, ae. Matei dois aqui. Matei um aqui. Matou dois. Matou de trás. Não sei porque que eu fiz isso. Calma, deixa eu pegar aqui. Kogu, isso. Ok, padrão, padrão, padrão. Ok, peguei. Puxa, 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 puxa. Ai, corre o meu portal. Tá, toma... Vem o que? Corre, corre, João. Não, caí. Cai... SHIFT, SHIFT. Eu falei SHIFT, João. Você me estampou. Eu falei SHIFT. Meu teclado não funciona. Isso é uma realidade, velho. Eu fiz MLG e você me estampou. Meu teclado não funciona, mano. Que bizarro jogar assim. Merda, travou no F5. O jogo. Fiz um nada. Só pra fazer o F5 mesmo, velho. Caralho, dropeu essa espada. Caralho, fodeu, João. Sabe torre, velho. Fodeu, tipo, muito sério. Keep going, keep going. Just keep going, bro. Beleza. Keep going. Yo, yo, yo. Stop him. Tompa isso, toma isso, toma isso. Calma, 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 calma. Eu não tô... Eu tô na F5. Eu não tô confiando muito na minha potência. O cara matou. Ah, o tower matou. O tower matou os dois ainda. Tompa, 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 tompa. Ah, topei, topei dano. Sei lá o que vai acontecer aqui. Matou, matou, matou. Matei, matei, matei. Então não tem armadura. Ok. Ok, sem problemas. Ah, o tower errou. Beleza, deixa eu ver se eu consigo essa armadura pra você aqui. Ah, eu não consigo abrir o fist. Oi! Run, run, run. O de Minha, básico. E qual que é o de Minha? Oi. O de Minha... Ele é kit fireman. Uau, eu vou como... Eita, tem um peitoral de Iron Neox no chão aqui. Começa essas roupas. Calma aí que eu tô... Tocando, velho. É, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele tá vindo atrás de mim. Tô vendo que tá 360 pra ver, mano. Você não tá entendendo o nível. Tá vindo atrás? Tem um peitoral de Iron aqui no chão, velho. Tocando, velho. Aí... Na terça... E aí... Kjetan. Eu sou eu. Na terça. Um peitoral para ver o chão aqui. Um peitoral para ver o chão aqui, mano. Um peitoral para ver o chão aqui. Mas vou ver. e me for passa skype até matar o neox você viu isso, véi? caralho 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 você viu isso? você viu isso, mano? você viu? caralho 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 vai, vai junto, vai junto, vai junto que dica foi isso, mas tudo bem não sei onde ele tava oi amigo vem neném vem neném, vem aqui, vem acho que é o game, velho bota no fogo, eu tô com o fara resistência, amigão matei, GG com o teclado bocado tá de sacanagem é a minha legenda final só pra comemorar GG, então galera, essa foi uma gameplay pouco diferente, era pra ser uma torre, acabou sendo essa partida com o meu teclado fudido eu jogando no F5, ainda consegui ganhar João mano, me dá um beijo me dá um beijo, me dá um beijo deixa o like pro meu, que isso foi muito da hora então é isso galera, um beijo, até o próximo vídeo falou, bora ter as 4 mil likes olha o ligo aqui mano, bora ter as 4 mil likes pela partida que eu passei mal mano, de difícil por causa do teclado, mas sem isso falou, agora não dá pra parar de gravar por causa do teclado não para de gravar, como é que eu faço? não consigo parar de gravar